Eu sabia que era possível corrigir isso no Playstation 5, cara, eu tinha certeza, e agora foi confirmado. Assassin's Creed Syndicate vai receber um patch que vai corrigir, né, todos esses problemas bizarros que vocês estão vendo de flickering no Playstation 5. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer, como sempre, recebê-lo aqui. E vocês já podem ver aí, ó, olha essa flicada doida aí na rua, no telhado, que vai acontecendo aqui em Assassin's Creed Syndicate, né? Na verdade, pra quem não tá ligado, né, esse problema de flickering, né, que fica zoada a parte de iluminação e também de sombreamento desse game, existe desde que o Playstation 5 foi lançado. Por algum motivo bizarro, né, esse game é incompatível com o Playstation 5 apenas, tá? Com o Series X, Series S, tudo ok, PC ok, Playstation 4, One, tudo ok, mas Playstation 5 acontece isso que vocês estão vendo aqui, ó. O tempo todo, né, fica flicando, né, o sombreamento, a iluminação e tal, e isso deixa o game zoado. Não só isso, mas se vocês derem um zoom, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que todo o gráfico, o cenário, ele tá quadriculado. Olha naquela outra janela, né, janela, telhado, enfim, que tá à frente de nós. Vocês podem ver que fica fazendo isso aqui, ó, ó, vocês estão vendo lá, ó, fica fazendo isso aqui, ó, tá zoado. Realmente o jogo é incompatível. E já faz muito tempo que a gente vem, né, batendo nessa tecla e comentando, mano, olha isso, cara, essas flicadas que dá, mano, ó, olha isso aí, vocês estão vendo? Tá vendo isso aí? Porque, cara, eu me lembro que na época em que o jogo saiu, é... Quando você entrava no game, aparecia uma mensagem na tela falando que o jogo era incompatível com o Playstation 5, e até então a Ubisoft não falava nada a respeito, nada, nada, nada. Passou um tempo, aí a Ubisoft respondeu, né, depois de um ano, se eu não me engano, eles responderam comentando que eles estavam analisando uma possível melhoria no game pra Playstation 5. Por algum motivo mais bizarro ainda do que o próprio problema, eles apagaram esse post. E a gente fez vídeo sobre tudo isso, eu ainda comentei com vocês e eu falei, galera, eu acho que isso não vai ser corrigido. Eles podem corrigir. Cara, eu acho que é algo muito simples, né? Bom, eu não sei, eu não sou desenvolvedor. Mas, pô, olha o que os caras fazem. Você acha que eles não podem fazer um patch que corrija esse problema? Claro que pode fazer, mas por ser um game de 2015 e que não rendeu muito pra Ubisoft, eu não acredito que eles possam realmente corrigir isso aí. Galera, do nada, do nada, né, depois de muito tempo dessas postagens que a gente fez, tal, dos vídeos, hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, a Ubisoft solta um comunicado oficial de que, sim, vai ter correção que, inclusive, sai amanhã, galera. Amanhã, dia 23 de fevereiro, por volta das 8 horas da manhã, né, pós esse horário, vai sair a atualização que corrige esse problema de flickering no PlayStation 5, segundo o próprio post da Ubisoft lá no Twitter, saca só. Temos o prazer de anunciar que Assassin's Creed Syndicate vai receber uma atualização amanhã, dia 23 de fevereiro, no PlayStation 4. Essa atualização vai fornecer uma correção pra problemas de oscilação ao jogar o game no PlayStation 5. Então, galera, tá mais que confirmado que isso vai acontecer. Inclusive, caras, na época, né, em que houve, né, todo esse problema, esse bafafá, o jogo ficou indisponível pra compra na PSN através do PlayStation 5. Quem conseguia jogar? Só quem tinha a versão física, que nem eu tenho aqui, ó. Estão vendo aí? Eu tenho a versão física do game. Então, por isso que eu tô conseguindo jogar. Mas, cara, é muito ruim. Dá dor de cabeça, esses negócios piscando na tela, não dá. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar uma versão de PC pra continuar jogando o game. Eu lembro que eu não platinei esse jogo na época que a gente tava fazendo série no canal. Não limpamos mapa, nada, porque eu mudei pro PlayStation 5 e o jogo ficou tudo cagado. Agora, se amanhã, realmente, essa atualização chegar e mudar esse game da água pro vinho, putz, vai ser lindo demais. A gente vai voltar e vai fazer o limpa-mapa dele sim, tá? Quem deram, se a gente não for, joga ele do zero de novo desde o começo. Eu não tô nem aí, eu acho que eu sou capaz de jogar de novo. Galera, não foi nada citado. Eu vi que bastante gente comentou na publicação deles lá. Pô, e os 60 frames, 60 frames, pá, pá. Bom, é possível eles fazerem? Claro que é, assim como eles estão fazendo esse da correção, né? Mas nada foi dito sobre patch de nova geração. Ou seja, um patch que vai deixar o game a 60 FPS, como é hoje. Se eu não estiver enganado no Xbox por conta do FPS Boost. Quem tiver o Xbox me confirma. Eu tô com ele aqui, mas eu não joguei esse game lá pra falar pra vocês. E no PC, obviamente, tem 60 frames, né? Se acontecer isso, vai ser o melhor dos mundos. Vai ser a coisa mais linda do universo meteórico. Vai ser lindo, tá ligado? Mas eu não acredito que venha isso, tá? Eu acredito que o que vai chegar realmente é só a correção gráfica do flickering, né? Desses bagulho que fica piscando aí. O que, falar a verdade, já é mais que uma vitória, mano. Um game de 2015 que não rendeu dinheiro pra empresa. Pô, fiquei feliz demais deles terem olhado pra gente que tá jogando no PlayStation 5. Ter a oportunidade de voltar a jogar de maneira justa, né? E como eu tava falando pra vocês. Na época, o jogo foi retirado da PSN. Mas como vocês podem ver agora aqui nessa tela, ó. O jogo voltou a ser comercializado. Então, agora, Assassin's Creed Syndicate está disponível novamente pra aquisição no PlayStation 5. Inclusive, esse jogo, ele é um jogo que está disponível como os outros Assassins na PlayStation Plus, tá? Então, se você assina aí a PlayStation Plus, você tem lá naquela opção de Ubisoft, jogos da Ubisoft. Você pode baixar o game lá, tá? Pra quem não tem, ah, Calil, eu quero comprar. O jogo, ele tá saindo por 37, 38 reais agora na promoção. Calil, vale a pena comprar esse jogo por 37 reais? Vale, tá? Esse jogo por 37 reais, mano, vale muito a pena você comprar. É um preço muito barato. Se você nunca jogou, com certeza vale a pena. Principalmente agora, com essa correção que vai chegar. Amanhã, a gente vai estar observando isso bem de perto. Eu vou estar fazendo um vídeo em tempo real dessa atualização. Se realmente rolar, show de bola. Eu venho aqui e aviso vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu tinha que fazer esse vídeo. Eu tinha que comentar com vocês. Estou muito feliz pela Ubisoft ter ouvido as reclamações dos fãs. E que, mano, que seja bonito, que seja legal. Amanhã a gente vai descobrir, beleza? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.